Luxo Osso, da Matalaz, trazendo até você o que há de mais bonito e moderno no segmento automotivo. Gente, antes disso eu dar logo uma boa noite pra galera. Realmente é uma festa que promete grandes emoções. Afinal de contas estamos só dando um pontapé inicial nesse grande evento aqui do Diveras Clube. Obrigado, Luiz. Obrigado, galera do Búfalo do Marajó. Já estão aí se preparando pra Lago Mais abrilhantar ainda mais esse evento junto com o Peixão da Amazônia. Obrigado mesmo. Essa aparelhagem que já tocamos várias vezes juntos. A gente tem um respeito imenso. Hoje, Tabata e Búfalo mais uma vez juntos. Aqui em São Gaetano, Ciro de Alto, Pereru. Alô, meus pescadores. Chegou o Peixão da Amazônia. Para começar a crescer o aquário, meus pescadores. Vai começar o rock no aquário. Vai começar o rock no aquário. Vai, vai. Vai começar o rock no aquário. Vai começar o rock no aquário. Três, dois, um. Puta, foca. Vai, vai. O Peixão da Amazônia. O Peixão chegou. Alô, São Gaetano. Alô, São Gaetano. Alô, Peixão da Amazônia. Alô, Peixão da Amazônia. Tô na galera de vigia já chegando junto no aquário. Obrigado, obrigado, obrigado. São os quatro DJs que as pescadoras se amarro. São os quatro DJs que as pescadoras se amarro. DJ Ivan. Léo Digital. Léo Ribeiro. E quem? E quem? E o Iago Mix. Iago Mix. E o Iago Mix. Fala, meu parceiro, o Vitor Perzão. Aí é parceiro de velhas dadas. Ô luxuoso. Chega me dizendo pra eu aceitar. Me pedindo tempo. Mas ela não quer a separação. Dá teu jeito. O Alho Ido Bastilho. Não quero mais ser amante. Assume o seu papel de homem. Me punha no meu lugar. Eu quero ser a titular. Chega. Do seu coração. Quem não se me ama. Vai ter que me assumir. Não só na cama. Na casa dos amigos. Pra família e por aí. Vai ter que ser assim. Mararigo. No luxuoso tá matar. Alô Joyce. No luxuoso tá matar. Meu patrão negão. Peixão toca pra mim. Negão da Pescada Amarela. É DJ Melri. Um exemplo de DJ Mulher. Não parar. DJ Betinho Isabelense. Olha o comandante Hugo. Um e o dois. Obrigado comandante. Olha o meu parceiro Cristiano. Já na área. Tá do ladinho do peixão. O peixão da Amazônia. O peixão da Amazônia. Se me ama. Vai ter que me assumir. Não só na cama. Na casa dos amigos. Pra família e por aí. Vai ter que ser assim. Aonde? No luxuoso tá matar. Olha a galera de Santa Isabel. No luxuoso tá matar. Chegando a Amazônia. Daliago. Barata Matão. Só tô me dando um mole. Porque eu tô de loucada. Eu sou de ruda. Ela joga na minha fora. Tava lembrando de você em cima de mim. Sou ruda. Se a gente desce na vara. E não para. Cheguei aqui. Eles o animais. Aqui com o Vale Brasil. Aí eu estou. Detuba e Amazônia. Eu sou de ruda. Só tô me dando um mole. Porque eu tô de grupada. Se eu tô de ruda. Ela joga na minha fora. Já eu sou um prime de Marituba. E aí meu bolo. Ela é novinha. Ela é muito louca. Ela bateu. Ela vai sentar com os amigos da boca. Ela vai sentar com os amigos da boca. Ela vai sentar com os amigos da boca. Vai sentar com os amigos da boca. Ela vai sentar com os amigos da boca. Tamatá Live. O Peixão da Amazônia. De nada Olha o meu parceiro com o bandante de sabão E o Lau Estrumba Fica aqui com a gente, um abraço pra você Olha o meu parceiro Vando O mecânico de vigia, ele e sua esposa E os amigos aqui do Peixão da Amazônia Obrigado Vando Fala o Neguinho da NP Pascado Fala o Toninho Jumayne Atenção senhores passageiros do Rock 2 Bora, minha prima Nilza Bora, minha prima Nilza Vem, vem, vem Vai É o Peixão da Amazônia Tudo aqui vai dançar Fala o meu parceiro Caddog Rubinei O Careca O Vanil Sem toda a comitiva de Bragança No sinal dia das mães A gente já tem o encontro marcado lá em Bragança Trauma tá Garequinha da saudade 3, 2, 1 Aperta o play e a gol Para meu peixão Vai aquecendo tudo Onde vem os clubes E começa a dar-lhe muita dentada Puta matada e a dentada Dente milionária no corpo de um papelado Tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito lá, não fico apaixonado Eu sou romântico, safado e amanhã não vem Olha o Negão da Pescada Amarela Olha o Negão da Pescada Amarela Olha o Negão da Pescada Amarela Alô Dona Karina, já no aquário Mais um empreendimento do Negão da Pescada Amarela Em abril chega mais um empreendimento deles Vem aí o novo Dente milionária no corpo de um papelado Tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito lá, não fico apaixonado Eu sou romântico, safado e amanhã não vem Você manda um grande abraço, meu grande parceiro O motor oficial do N.P. O Barça Olhudo Tá aqui Um abraço pra ele, o Deguinho Essa é a gente boa demais Para baixo Para em deida Para em deida Para em deida Tá matando Para meu tá matando Comandante Cristiano Vai sentando com a Xota Vai sentando com a Xota Olha que tá na área, quebra firma Eu vou sentar de fena Descubindo Vai sentando com a Xota Vai sentando com a Xota Vai sentando com a Xota Já confirmado O Lucioso tá matando o festão Da equipe Vem quebra firma Pegando todo Vamos com tudo Vai sentando com a Xota Vai sentando com a Xota Meu coração é forte Eu pertenço mais Sou Deguinho Não dá Tá matando Deguinho Não dá Vem quebra E vai cheio Namora não dá Namora não dá Namora não dá Namora não dá Meu coração quer ela Mas meu pau quer um motão Namora não dá Namora não dá Namora não Fala meu parceiro Julião Tamo junto meu ano Meu coração quer ela Mas meu pau quer Tá no aquário da Julião Pode estourar Pode estourar Pode estourar Alô, velho Vai, vai Começou solta a pressão E o hot vale tá solto Se não tomar cuidado Ele morde no pescoço Começou a disputa Sente o paredão Quem ficar na frente Vai ser jogado no chão Olha o grave batendo Vai, bum Olha o grave batendo Vai, bum É pra soltar a bomba Quando chega no É pra soltar a bomba Quando chega no Três, dois, um Vai, vamos Pode estourar Pode estourar Próximo sábado e domingo Anual do Campo Apu Mais uma com o peixão Na Amazônia Ura Ura Edipou e Vido Desar Este é o peixão da Amazônia O peixe mais luxuoso do Pará Fala meu parceiro O cara aqui Nada saudade E o comandante Sanda O Léo Stronda Obrigado Quente da Dog Olha o comandante Cristiano Também tá aí comigo Chocolate D不管 Tumba 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 Bagulho louco Bagulho louco барulho louco Bagulho louco Ura Fala meu parceiro O bom motor Amazônia Perso Tô batendo, o copo tá na mão E as novinha tá descendo Se liga no som do momento, direto da mapa É o meio... Equipe quebra-fim, mas já chegou No meio do mundo, o som que deixa surdo É o animal, o indomável Agora vai explodir o bagulho Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco Bagulho louco, bagulho louco Toma, toma, toma Eu tô gostando de uma prostituta Júnior da Família Arlindo Família Arlindo já na área Bom sinal, já tudo confirmado Peixão de volta do Festão da Família Arlindo Santorini Aqui o show é live Tá matado Olha o meu grande parceiro, o Ted Lá de São Doutor e do Tauá, tá aí com a gente Ele ao lado da sua primeira dama Alô, Ted Ela só quer quem é do corre Só senta pra quem tá de bloque Ela quer correr perigo Na tenta dos envolvidos Conhecida no Tuiuti Como Maria Bond Ela só quer quem é do corre Só senta pra quem tá de bloque Ela quer correr perigo Na tenta dos envolvidos Conhecida no Tuiuti Como Maria Bond Obrigado meu parceiro Camarão da Banca Latos Esse é o nosso carinho e respeito Tá sempre ao lado do Peixão da Amazônia O meu parceiro Adriano Da Família Arlindo Olha o Júnior Tá todo mundo Vai Vai Galo de Santo Isabel Dia primeiro Tamo chegando lá em Sibir Olha o Edmilson Rei do Camarão ao lado do Caraquina da Saudade Fala Edmilson Alô Caraquina Três, dois, um Dona Chica e o Charão Regão do Pescado Amarelo Ringua Joyce Chocolate Dona Karina Tá todo mundo O garoto O som que eles dão valor O peixão da Amazônia E o búfalo juntinho Eu fiz um pé lá no meu quintal Tô vendendo a grama da verdinha O gerente do geladão, o avançado Já murei com a gente Tô vendendo a grama da verdinha Para o passado Minha mãe já perguntou O meu pai já perguntou A minha voz já perguntou Que falta é essa, meu amor? Minha mãe já perguntou O meu pai já perguntou A minha voz já perguntou Que vantinha é Vitor Pesão O abissão na pra Para o E aí, Neguírio Sinusete Como é? Quem é? Quem é? Guiago Peixe-go-iago vai aquecendo o aquário Explode o bagulho Para meu peixão E aí, Neguírio DJ Mike E agora já chegando junto Dois velas clube Cheiro de alto, Pereru Em Belém do Pará Tá quarenta grau Em Belém do Pará Tá quarenta grau As pergui tem doida Tem doida Tem doida Obrigado meu parceiro cara aqui Tem doida Tem doida As pergui tem doida Aí no peixão da Amazônia Doido Você é sempre bem-vindo aqui no aquário Viu, meu irmão? É o som que é trazendo a beijinha Tá no量 Tâmelo 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 Tá chegando o novo Tamatá, o novo Peixão! Alô, minha quebra firma, tamo junto, galera! Lá de Irassema, já por aí com a gente, sejam bem-vindos no Tamatá! Tamatá! Tu era feio e eu não te queria Até você comprar um par de milita Me conquistou agora, me leva pro rock que eu vou endoidar agora Me leva pro rock que eu vou endoidar agora Desse jeito, desse jeito eu me apaixono na hora Desse jeito, desse jeito eu me apaixono na hora Sai fora, sai fora, tu só quer me iludir Se eu te levar pro rock, tu vai dar o S.M.E. Se eu te levar pro rock, tu vai dar o S.M.E. Sai, sai, tu vai dar o S.M.E. Tu vai dar o S.M.E. Alô, minha prima News, Aloysa! O S.M.E. Tu vai dar o S.M.E. Você e a sua mania aqui no Aconteiro! Doidadora, me leva pro rock que eu vou endoidar agora DJ Ivan, o Léo Ribeiro, digital Doidadora, eu vou endoidar agora Eu vi o Mano sentado lá na esquina Na humildade parei pra desenrolar Tava pegando uma conha e vou cair na bola Naquele clima com o tempo fuzil a cá Alô, Mel! Falou pra mim que tava na vida bandida Vida do crime, ele é o Zico Zé Adi Falei pra ele, mano, isso não é vida Eu passei na antiga Tendo tempo de monarco, naquinaquinaquinaquina Vara, meu peixão! Alô, São Caetano! Chega juntos e começou as emoções Tamata e Búfalo do Varajão Três, dois, um, vai! Olha os jacaré mortos lá de São Isabel Alô, jacaré, tamo junto! Chico, beijo Tamata Live Traduzindo suas emoções em vibrações Comandante Estadão Léo Estruda Cara de Dói Sai comigo E a galera de Braguiça Bem-vindo Seja bem-vindo Ao Peixão da Amazônia Já das mães Vamos estar lá em Bragança Vila Portilho Já aguardando o Peixão Peixão Eu lembrei de um pouco Agora eu quero é te ver Estás em minha mente Que eu te quero Comigo Tu me deixa Eu estou morrendo com vontade de te beijar Eu posso ser o Júlia Flávio Casal número um Mas a verdade não sei como fazer Mas a verdade não sei como fazer Fala, amigo! De ter aqui comigo Tudo eu daria Porque só penso em ti Agora a noite e dia Tu és o causador Eu defendo toda essa minha vida Como é que é? Ai, 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 ai Amor Desde que te vi Abaixo meus sentimentos Ai, ai, ai Chocolate O carpinteiro da NP Pescados Esse aí é o parceiro O Peixão Agora 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 Erônia 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 Janário, galera do Internacional Meu parceiro Léo do Festival do Abacaxi Estamos chegando em 2020 O Peixão Tamatalae Traduzindo suas emoções em vibrações sonoras Este é o Peixão da Amazônia O peixe mais longe O onço do Pará Foi lindo demais o nosso amor Mas você sumiu e abandonou Não deu valor Em meu coração que só te quer E sente falta de você Não faz assim Volte pra mim Sou louco por você Está fria a madrugada Fico a te esperar E nada Sonhar acordado pensando em ti O nosso amor não tem fim Com dois segundos pra te amar E a galera chegando junto Do de Belas Clube Já vou te encontrar Círio de alto Obrigado meu parceiro Luiz Tamo junto sempre Meu irmão Sabe quem é voz Luiz Já já tem búfalo do Marajosa Laro Niveira E o meu parceiro Wendel O Wendelzinho está perdendo uma ultimamente Cê é doido É beijão Tô lá E o meu parceiro Wendelzinho está perdendo uma ultimamente É sucesso Quando te vi O amor renasceu dentro de mim Como num sonho me fez voltar a sorrir Galera de Bragança E o meu coração bateu forte por ti Ao teu lado agora eu sou feliz Amor, louco amor O peixão da Amazônia É beijão da Amazônia que acende em São Caidão Se você quer que eu vá descendo Até embaixo Se você quer que eu vá descendo Só de cueca A luta do ganas marcantes Meu parceiro Até embaixo Se você quer que eu vá descendo Só de cueca Obrigado família Sabotagem de vigia Meu parceiro Guga O Sanzi Dane o comandante Ela mete o pau e mete a máquina Chupa a sapadinha e vem pra cá Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Sapatinha Vem dançar Vem dançar Galera do NB Pescados Ela conta a sapadinha Gusta em biquinho rock O que ela gosta de escutar É a quarenagem O neguinho está de rock Ele veio lá de baixo E vai com a nota Para a idade Que sacode o norte E a galera de hoje no teu É o Madson Ronaldo Na Edson Gosta do Tupinambá Valdeir Já esperando o peixão Meu irmão Lá em Portinho Tamo junto O dia das mães Tamo então lá Chupa, 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 paula Mete o pau na máquina Chupa a sapadinha e vem pra cá Vem dançar Chupa, 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 paula Mete o pau na máquina Chupa a sapadinha e vem pra cá Dançar Marro Branco DJ Léo DJ David Simplesmente Isabeles Isabeles Para virar Tamo da live É o peixão na Amazônia Que acende o mundo Iago O Marcínio Obrigado pela presença Meu irmão Tamo junto Marcínio Galera da segunda Vem curtir com essa galera Que é sucesso em Santisabela Vem, vem, vem Faz o S, faz o S Jogue a mão pra cima Com a galera da segunda É super Vem, vem, vem Faz o S, faz o S Élice Juninho Metralhando o corpo Meu parceiro Camarão Da Bandelados Alô Camarão Faz o S Valeu, Mônica Todo águia potência Desse sominho Vem, vem, vem Faz o S Alexandre Tiririca Galera da segunda Galera da segunda Galera da segunda Galera da embarcação Vlad Salinas Os estão de volta Os grandes Ediane e Robson Sucesso Pazão Chega aí, Pazão Galera da segunda 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 Vida o design Sobe, sobe, sobe Vem, vem Faz o S, faz o S Jogue a mão pra cima Com a galera da segunda É super Vem, vem, vem Olha o meu parceiro Pazão O homem da pão O homem da pão O homem da pão E o metralhando Com a família Já que com a gente O pezão do búfalo Maravilha do design O homem da pão O homem da potência Vem, vem, vem O S, faz o S Galera da segunda Galera da segunda Galera da segunda Galera da segunda Já já tem um búfalo Vai preparando aí Meus calvões Galera da segunda Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Faz o S, faz o S Jogue a mão pra cima Com a galera da segunda É super Vem, vem Vem, vem Faz o S, faz o S L, C, Juninho Metralhando com a família É super Vem, vem Vem, vem Faz o S